Eu separei algumas coisas para a gente poder conversar hoje. Eu queria voltar um pouco em algumas explicações a respeito dos trabalhos. A gente já atribuiu, então, os trabalhos para todo mundo, a produção do vídeo, e aí tem a questão das perguntas semanais. Houve alguns problemas logísticos. A gente está aprendendo a usar o Google Classroom, então, a primeira vez que eu mandei, na verdade, o que o Leandro mandou, a gente não percebeu que tinha que marcar uma opção para poder ficar salvo o nome de vocês. Então, as primeiras pessoas que responderam, ficou sem o nome, não ficou atribuído à pessoa. Então, a gente não sabia, eles pediu vocês para poderem enviar novamente, mas, mesmo assim, nem todo mundo enviou ainda. A gente entendeu o prazo e tudo, mas nem todo mundo mandou. A gente já consertou, então, pode colocar a resposta direto lá, que a gente recebe direitinho quem foi que respondeu, ou mandar para a gente por e-mail, tanto faz. Assim que a gente receber, o mais rápido que a gente vê, a gente já responde para vocês avisando o que recebeu, para vocês ficarem tranquilos, saberem que a gente viu e atribuiu nota. Aí, em relação à questão de... Ah, inclusive, umas pessoas ficam em dúvidas, porque ficou escrito lá atribuído, e não sabiam o que significava. Atribuído significa que o professor atribuiu aquela atividade a vocês. Tati, eu recebi o seu. A gente atribuiu o trabalho para vocês. Aí, quando a gente dá a nota, fica escrito outra coisa. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Depois que ele já foi avaliado, fica uma mensagem diferente. Fica... Quando vocês me entregam, fica trabalho entregue. Aí, depois, eu dou a nota, e eu acho que vocês já devem receber a nota na hora. Eu botei a nota... Eu já atribuí nota a alguns trabalhos lá, quem entregou por lá. E, sobre atribuição de notas, o que eu fiz... Eu e o Leandro ficamos discutindo muito sobre como a gente faria com essa questão das notas, sendo essa situação de distância, todas as dificuldades que tem. A gente queria fazer uma coisa justa. A gente não quer dificultar, né? Meu objetivo não é dar nota ruim para ninguém, mas também a gente precisa avaliar vocês. Então, a conclusão que a gente chegou sobre como avaliar, a gente vai tentar sempre colocar a pergunta na segunda-feira, e vocês têm até a quinta, meia-noite, até quinta, 11h59, para enviar para a gente. Quem entregar dentro desse prazo certinho, já tem 60% da nota garantida. Os outros 40% da nota serão em relação à qualidade da resposta. Com certa, a resposta está. Mas quem respondeu melhor vai ganhar uma nota maior. Então, pode vir a 7, 8, 9 ou 10. Quem respondeu faltando ou errou o conceito, se a resposta estiver errada, vai receber nota 6. E é isso de acordo com o prazo. Quem atrasar a entrega, a entrega depois da quinta-feira, 11h59, quinta-feira, meia-noite, a gente vai tirar um ponto desses seis pontos que a pessoa já teria de qualquer forma. Porque eu acho que não é justo eu dar o trabalho. algumas pessoas fazem antes da gente ter a aula de sexta-feira, na qual a gente vai discutir as respostas, e a pessoa receber a mesma nota a pessoa que fizer depois disso. E fizer depois a aula de sexta-feira, já vai ter perdido um ponto, pelo menos, de atraso na entrega. porque fica bem mais fácil de responder e não é justo com quem fez dentro do prazo. Eu preciso que vocês respondam com antecedência, porque ao ver as respostas de vocês, eu vejo os conteúdos, o que não ficou claro, assistindo o vídeo, o que vocês não entenderam bem. Então, dessa forma, eu consigo avaliar todo mundo, atribuir nota, não prejudico ninguém, mas também valorizo aqueles que fizeram o trabalho mais bem feito, que se dedicaram mais, que buscaram ler e responderam com cuidado o que foi passado. Claro que, para quem tem algum problema na semana, aconteceu alguma eventualidade que não pode, me escrever e me justificar esse problema, a gente releva, a gente tenta lidar com o problema. Pode falar, Matheus? Matheus falou que tem uma dúvida. Matheus, está ouvindo? A gente não te ouve, não. Acho que... Vê se o microfone, se eu não estou desligado. Enquanto você entra e sai, eu vou continuar aqui, então. É... Então, seria isso. A gente... Oi. Desculpa, é Mariana aqui. Pode falar. Só uma... É porque eu estou aqui no classroom, eu estou com dificuldade de entender um pouco, assim, onde eu vou responder. Eu coloco aqui nos comentários da turma ou eu coloco nos meus comentários particulares? Pode colocar nos comentários. Olha só, tem dois tipos de atividades aí disponíveis. Tem uma que você entra, tem um link para pergunta e você pode responder diretamente lá no link, porque agora a gente já colocou o espaço, você tem que logar para poder responder, então eu vou saber que você respondeu, você pode botar lá direto. Ou, no caso de pergunta, como a Admeta Comunidade dessa semana, você pode colocar direto no comentário particular. os comentários da turma é para você fazer perguntas em geral para os alunos, coisas que você acha que é relevante para todo mundo, mas as respostas mesmo da pergunta manda como um articular para mim. Tá ok. Infelizmente, eu ainda não respondi esse, mas o outro, quando vocês informaram que estava tendo problema no formulário, o que eu fiz? Eu respondi também nessas perguntas particulares. Eu recebi direitinho. Ah, tá ok. Tá ótimo, obrigado. Eu já recebi, já atribuí a nota. Então, o que acontece? Para essas duas primeiras semanas, a gente ainda está todo mundo se ajustando e tentando entender o que está acontecendo, a gente vai relevar essa coisa do prazo. Vamos aceitar quem entregar esse final de semana o que não fez ainda. Então, eu gostaria de pedir para todo mundo que ainda não respondeu para responder as perguntas referentes às duas primeiras semanas de aulas até domingo, no máximo. Para mim, poder conseguir avaliar e a gente ficar em dia com as coisas. Porque tem gente que já respondeu uma e não respondeu a outra. Tem gente que não respondeu nada. E tem gente que já respondeu tudo. Então, assim, eu queria que a gente colocasse tudo em dia para ficar tudo certinho. E aí, vamos manter esse padrão de respostas serem entregues até na quinta-feira à noite. Porque aí, na sexta de manhã, eu consigo já corrigir, atribuir notas e discutir à tarde com vocês as dúvidas que ficaram. Inclusive, como agora eu corrigi tudo que me enviaram, eu consegui detectar algumas dúvidas que vocês ficaram, algumas falhas de compreensão de conceito. Tem gente que respondeu muito bem, que colocou certinha a resposta e teve gente que teve muita dificuldade e a resposta ficou bem incompleta mesmo. Ou até errada. Então, eu só queria recordar um pouquinho desses conceitos que a gente viu no início de nicho e de neutra. Alguns exemplos. Talvez facilitem. Quando a gente pensa no primeiro conceito de nicho, rapidinho, só ver as perguntas, Bárbara. Então, o José Renato pediu para poder falar quem está kit e quem está em falta. José Renato, eu acho que você só respondeu uma. Só a da primeira semana. Deixa eu ver aqui. É, eu só estou com nota para você para a primeira semana. Eu não sei se você mandou a da segunda semana por e-mail. Matheus Correia, deixa eu ver. Matheus, eu não tenho, eu não vi a sua. Olha só, entregue no site do Classroom. Eu tenho da Maria Laura, Vitor Coutinho, Fabiana Daniela, Felipe Ferreira, Aline Cal, Fernanda Maia, William Marinho, Ian Moreira e Michelle Musa. São esses que estão no Classroom. Do Teoria de Nicho e Neutra. Do Teoria de Nicho e Neutra, exatamente. Na na outra pergunta, deixa eu avaliar aqui, atividades. Na de meta comunidades, eu tenho, ah, e eu tenho Matheus, Matheus Correia, mas eu ainda não, não dei nota no site, eu só dei nota no site para a da primeira semana. Então, tem aqui, Matheus, Vitor, Coutinho, Fabiana, Daniela, Felipe Ferreira, Aline Cal, Ian Moreira e Isabela Oliveira. São esses que responderam a segunda pergunta. No Classroom. Outras pessoas mandaram por e-mail algumas perguntas. Matheus, pode me mandar por e-mail, então. Não precisa ser agora, pode ser até amanhã, não tem problema. Essas duas primeiras semanas, eu vou aceitar as respostas até domingo, sem isso influenciar na nota de ninguém. Agora, na segunda-feira, quando eu soltar o vídeo, eu vou soltar, Karine, eu vou colocar meu e-mail aqui. Professora, eu vi aqui que realmente estou devendo a segunda questão para a senhora, viu? Certo. Tudo bem. Então, vocês confiram direitinho o que vocês me enviaram. Matheus, eu só estou vendo aqui agora, no Classroom, essas. Eu posso procurar depois nos meus e-mails se você me enviou com antecedência a outra e eu não vi, eu não anotei, pelo menos. Mas eu vou dar uma olhada aqui no e-mail com calma. De qualquer forma, isso não vai influenciar na nota de ninguém agora. Eu vou tentar que a gente faça tudo pelo Classroom agora para poder ficar tudo junto, porque está meio confuso que eu recebi resposta pelo WhatsApp, pelo Gmail e pelo Classroom. Então, às vezes, as coisas estão se misturando e eu acabo perdendo a nota de uma ou de outra. Sendo tudo no mesmo lugar, vai ficar mais fácil de eu avaliar. Não se preocupa, Matheus. vai dar tudo certo. Então, uma vez que temos isso resolvido, então, vamos só voltar nos conceitos certinhos da aula passada, da aula retrasada, na verdade, aula de nicho e neutro. E eu acho que ficaram bastante dúvidas para algumas pessoas. Pensando no primeiro conceito de nicho, no conceito de nicho de Grinnell, o que ele pensava? Ele pensava no nicho como o hábitat, como um espaço no ambiente onde as espécies se encaixariam. Então, por exemplo, a gente pensar, se a gente pensar, eu dou sempre um exemplo com pequenos mamíferos que é mais fácil para mim porque é o bicho que eu trabalho e eu acho que fica didático para todo mundo visualizar. A gente tem, vamos pensar nos massupiais, a gente tem espécies de massupiais que são terrestres, que andam exclusivamente no chão, a gente tem espécies de massupiais que são arborícolas e espécies semi-aquáticas que vão estar ali perto da água. Então, são três espaços ecológicos de hábitat ocupados por essas espécies. Então, caberiam três espécies, três grupos de espécies dentro de um ambiente, de uma floresta de massupiais. Existiriam esses três espaços para serem ocupados. pelo conceito do Grinnell, se eu tenho um fragmento que foi depauperado, por exemplo, por uma atividade humana que afetou aquele ambiente e a gente perdeu um grupo de espécies, por exemplo, eu perdi as espécies arborícolas. Então, eu ficaria com um nicho vago naquele ambiente. Por quê? Ele não está sendo ocupado, não tem espécies arborícolas ali, eu teria um espaço livre. No conceito atual, mais utilizado do Hutchinson, o nicho não é uma propriedade do ambiente, eu não tenho esses espaços onde eu encaixo as espécies, espaço terrestre, o espaço do sub-bosque do céu e o espaço dos ambientes aquáticos. O nicho na propriedade, no conceito do Hutchinson, é uma característica da espécie. Então, eu tenho uma espécie e eu tenho os limites fisiológicos dessa espécie. O máximo e o mínimo de temperatura que essa espécie aguenta, o máximo e o mínimo de umidade e de um conjunto enorme de variáveis biológicas que são responsáveis da existência daquela espécie. São os limites de tolerância daquela espécie. Então, eles são características da espécie. Se ele é característica da espécie, ele não tem como estar vazio, porque para existir nicho, tem que existir espécie. Não tem como o nicho estar vazio, não tem como o nicho estar vazio. E essa propriedade do ambiente era chamada de nicho vago no conceito do Gríneo, passa então a gente a utilizar o termo de espaço ecológico vazio, espaço ecológico pouco ocupado. Então, se eu tenho um fragmento florestal e eu não tenho espécies no subbosque, eu tenho um espaço ecológico, que é aquele espaço do subbosque que não está sendo ocupado por nenhuma espécie, mas eu não tenho um nicho vago, porque o conceito de nicho agora passa a ser uma característica da espécie. Para nicho existir, tem que existir a espécie, não tem como estar vago. Algumas pessoas responderam isso muito bem, algumas confundiram esses conceitos. Isso ficou mais claro agora? Deu para entender o que eu estou dizendo? A senhora falou muito rápido. Para o nicho existir, o que tem que acontecer? Tem que ter a espécie, porque a espécie é o que determina o nicho. A espécie, o nicho é uma característica da espécie, ele é composto, ele é delimitado pelos limites de tolerância fisiológica da espécie. O nicho é uma característica da espécie em si, o que ela aguenta no ambiente, quais são as tolerâncias que ela tem no ambiente. Então, assim, não existe um nicho vago. O nicho vago seria uma coisa do ambiente, quando a gente fala de nicho vago como uma determinada porção do ambiente que não está sendo utilizada, isso não faz sentido no conceito de nicho de Hudson, porque o conceito de nicho de Hudson não está não é uma característica do ambiente, é uma característica da espécie. Agora, no conceito do Grinnell, que foi quem primeiro propôs o conceito de nicho, ele era uma característica do ambiente, do ambiente, então... Aquele que pegou os passarinhos e mediu todos os lugares que ele consegue chegar e chamou o nicho daquele lugar no ambiente onde a espécie encaixa. Eu acho que eu fui um dos que fez confusão, então. A sua resposta até que estava no caminho, estava direcionada, não estava toda errada não, Zé Renato, você respondeu no caminho certo. Que bom, fico feliz. Faltou uma coisinha ou outra, mas estava no caminho. Agora, quando a gente fala de teoria neutra, a gente já está abordando uma outra coisa. Quando a gente fala em... A gente considera que todos os indivíduos de todas as espécies, eles têm a mesma capacidade de ocupar todos os espaços dentro da escala espacial que eu estou avaliando, dentro da paisagem que eu estou avaliando. Então, vamos supor, se eu estou trabalhando com uma paisagem aqui, das florestas de baixada, aqui da... Biunião, por exemplo. Se eu penso nos mamíferos que ocorrem ali, nos anfíbios que ocorrem ali, qualquer grupo desses que eu pensar, vamos pensar nos anfíbios. O que que quer dizer? O que que a teoria neutra vai esperar? As espécies todas tenham a mesma probabilidade de ocupar qualquer ambiente dentro dessas florestas de baixada. Ou se eu considero como comunidades, lugares, como manchas, meus fragmentos florestais que eu tenho ali na área de baixada, cada fragmento florestal desse vai ter a mesma... Vai ser igualmente adequado às espécies que eu tenho disponível ali. Então, eu não vou ter uma espécie mais bem adaptada do que a outra. Eu não vou ter uma espécie que seja um competidor mais forte do que outros pela teoria neutra. Entendeu? Então, o que que acontece? A gente tem que pensar que isso são modelos ecológicos e a gente faz uma simplificação da natureza para a gente poder conseguir propor regras, para a gente poder conseguir fazer edições. Então, a gente tem que ver se as espécies, se a comunidade, se a paisagem que eu estou avaliando se adequa a esse modelo. Se ela se adequa, eu tenho um conjunto de regras que rege esse modelo e com isso eu consigo fazer previsões com o que vai acontecer diante de mudanças. Então, tanto a teoria neutra quanto a teoria de nicho, elas não são uma verdade absoluta, elas são simplificações da realidade que a gente faz para a gente poder conseguir ter um conjunto de regras que a gente sabe como vão funcionar na natureza. E aí sim a gente começa a conseguir fazer previsões a respeito do que está acontecendo. Por exemplo, se eu perder uma mancha florestal e a minha área ali, a minha paisagem e o meu conjunto de espécies respondem de forma mais parecida com o que é predito pela teoria neutra, o que vai acontecer se eu perder um fragmento florestal? Como eu tenho aquele conjunto de regras, eu consigo saber o que vai acontecer. agora se eu espero que elas respondam mais pela teoria de nicho, eu consigo saber também qual é o conjunto de regras que vai acontecer. Por exemplo, vamos pensar que eu tenho, eu estudei a minha região e eu vejo que ela se aproxima mais do que é proposto pela teoria de nicho. O que a teoria de nicho propõe? As espécies elas são adaptadas ao conjunto de características ambientais e os filtros ambientais são importantes. Filtro ambiental, o que é o filtro ambiental? É um, quando o meu ambiente é importante determinar as espécies que vão ocorrer na minha mancha. Então, se eu tenho um filtro ambiental forte, eu quero dizer que só um conjunto limitado de espécies vai conseguir ocorrer naquele ambiente, seja porque eu tenho uma limitação de quantidade de água ou temperatura muito alta ou muito baixa. Então, eu vou limitar muito quais são as espécies que vão poder ocorrer. E se eu tenho várias manchas, várias manchas diferentes, o filtro vai determinar quem são as espécies que conseguem ocupar cada uma dessas manchas na minha paisagem. Então, um filtro ambiental forte, ele vai aumentar a minha diferenciação entre manchas. e a teoria de nicho, ela espera que o filtro ambiental seja forte. Quanto mais forte, eu tenho uma mancha que tem um conjunto de características, outra mancha que tem outras características, eu vou esperar que eu tenha um conjunto de espécies em uma mancha diferente da outra. Eu tenho um filtro ambiental forte determinando a composição de espécies. Eu vou esperar que as minhas manchas sejam mais diferentes entre si. Quando o filtro ambiental é... Oi, pode falar, Fabiana. Quando você fala de filtro ambiental forte, eu enxergo o filtro ambiental como os fatores abióticos, posso estar errada, mas o que seria, o que que limitaria mais uma espécie em relação a esses filtros ambientais fortes ou fracos? Então, o filtro ambiental ele está mais ligado a variáveis abióticas, sim, você não está errada, não. A gente espera que o filtro ambiental seja abiótico. filtros bióticos são as interações ecológicas. A gente não tem falado muito ainda de filtros bióticos, não, só dos abióticos mesmo, que são os filtros ambientais. Então, o que vai ser filtro ambiental vai depender do conjunto de espécies que eu estou trabalhando. Se eu pensar em anfíbios, eu vou esperar que o filtro ambiental seja um. Se eu pensar em roedores, eu vou esperar que o filtro ambiental seja outro. Por exemplo, anfíbios têm a pele permeável, eles são muito dependentes da umidade, então, um lugar que seja muito seco vai ter um filtro ambiental forte para anfíbios. A quantidade de água pode ser um filtro ambiental forte para anfíbios. Já para roedor, talvez não seja tanto. Por exemplo, numa poça que é muito temporária, que só dura poucos dias. Isso é um filtro ambiental muito forte para quais espécies de anfíbios podem colonizar essa poça. Anfíbios que têm girinos que demoram muito para se desenvolver e sair da água não vão colonizar essa poça ou se colonizar vão morrer. A prole vai morrer. Não vai ser vantajosa. Então, existe um filtro muito ambiental que só anfíbios que têm os girinos que se desenvolvem muito rápido consigam colonizar uma poça muito temporária. E isso iria influenciar no poder de dispersão deles? Seria isso? De dispersão não, de colonização e estabelecimento. A dispersão é um outro processo que a gente também perguntou naquela questão que eu coloquei. Eu pedi para vocês contraporem como que o filtro ambiental ia afetar a similaridade entre as minhas manchas e como que a dispersão ia afetar a minha similaridade entre as manchas. Se vocês lembrarem da aula de metacomunidade que eu coloquei do vídeo o que acontece? A dispersão é o que vai garantir que as espécies cheguem nas manchas. Não sei se todo mundo já assistiu a aula se todo mundo compreendeu bem mancha quando eu falo mancha é o local que é ocupado pela minha comunidade. A mancha pode ser um fragmento florestal a mancha pode ser uma poça é aquele ambiente que abriga a comunidade que abriga as espécies. a dispersão o processo de dispersão é o que vai garantir que as espécies cheguem nas manchas os indivíduos das espécies cheguem na mancha. Então se eu tenho uma dispersão muito alta se as espécies se as áreas são muito próximas entre si por exemplo as espécies tem capacidade de dispersar entre todas as manchas de atingir todas as manchas então a dispersão ela tende a homogeneizar as minhas manchas deixar todas elas com a mesma composição de espécies porque todas as espécies conseguem chegar em todos os lugares então se eu tenho uma dispersão alta e o filtro ambiental fraco eu vou tender a ter comunidades muito parecidas entre si todas as manchas vão ter as mesmas espécies se eu tenho um filtro ambiental forte e uma dispersão fraca as minhas manchas vão ter composições muito diferentes entre si as espécies que estarão presentes são muito diferentes então era nesse sentido que eu queria que vocês discutissem naquela pergunta da aula de metacomunidade quer falar algo Maria? Cari se o por exemplo se a capacidade de dispersão da espécie for muito alta aí mesmo que uma mancha tenha um filtro ambiental que a espécie estando lá não é a característica ótima dela então ela está em condição subótima mas como a capacidade de dispersão é muito elevada então ela pode sim estar lá naquela mancha mesmo que tenha um filtro alto também a metacomunidade do tipo mass effect é exatamente o que o Leandro está dizendo é o mass effect é quando a dispersão garante que as espécies ocupem ambientes subótimos para elas que elas cheguem até essas comunidades que de outra forma não suportariam populações daquela espécie muitas vezes essas áreas funcionam como áreas de dreno ou sumidouro a gente pensa numa metapopulação ou numa metacomunidade fonte sumidouro eu tenho uma área que é muito adequada para a espécie ela vai ter muitos indivíduos esses indivíduos tendem a sair e ocupar outras áreas se a dispersão da espécie é alta ela consegue estar sempre mandando indivíduos para uma área dreno para uma área que não suportaria aquela espécie não fosse estar chegando sempre indivíduos ali pela dispersão então é isso a dispersão homogeniza e o filtro ambiental tende a diferenciar as comunidades algumas pessoas responderam isso muito bem muito direitinho professora eu não sei se eu estou conseguindo entender o conceito de filtro você acabou de dizer que o filtro ele vai eu tinha entendido da seguinte forma que o filtro ambiental fraco eu teria uma maior variedade de espécies ou não? não isso não vai influenciar na diversidade de espécies no número de espécies que eu tenho o filtro ambiental ele é diferente daquela coisa de simplesmente o ambiente ser muito árido ou ser muito alguém falando não é porque eu estou aqui num espaço comunitário de internet desculpa então filtro ambiental forte quer dizer simplesmente que o ambiente está selecionando quais espécies podem ocorrer naquele ambiente geralmente a gente considera um filtro ambiental forte quando a gente tem uma metacomunidade onde as manchas são diferentes entre si tem características ambientais diferentes entre si e essas características ambientais são diferentes nas características que importam para as espécies então elas são tão fortes que elas levam a determinação de quais espécies vão estar presentes em cada uma dessas manchas o filtro ambiental forte ele diferencia as comunidades na composição de espécies mas eu acho que entendi porque o filtro ambiental na verdade de um local vai estar diminuindo a quantidade de espécies que existe nesse lugar por exemplo se tem nesse lugar determinada característica que só algumas espécies podem colonizar sim isso foi o que eu imaginei exatamente mas o negócio é que quando a gente o modelo de metacomunidade leva em conta o filtro ambiental o que a gente está falando é que vai ter uma heterogeneidade de tipos de ambientes e cada um vai ter um filtro ambiental diferente entendeu então alguns vão ter uma mais por exemplo para poças algumas vão ser poças mais permanentes com mais predadores que geralmente poças permanentes tem outras vão ser poças temporárias mas aí é interação ecológica é filtro biótico o filtro ambiental é pensando nas características abióticas então assim alguns vão ser poças temporárias outros vão ser poças mais permanentes então cada um vai ser um filtro diferente a que um determinado grupo de espécie ocupe um tipo de ambiente outro grupo de espécie ocupe outro tipo de ambiente então isso vai causar uma maior heterogeneidade espacial na distribuição das espécies né é e outra coisa que você tem que levar em conta é que a gente só sabe se o filtro ambiental é forte ou fraco com qualquer coisa se a gente compara com outras você tem que ter um parâmetro então o filtro ambiental você tem que estar comparando entre um conjunto de comunidades para poder saber se ele é forte ou fraco ele pode aumentar ou ele pode ele vai tender a diminuir a diversidade local sim diminuir a riqueza de espécie porque ele vai limitar quais espécies que podem ocorrer ali então isso é interessante até você quer falar isso é interessante até porque eu queria introduzir na verdade um conceito que vocês já devem ter visto antes na gradação quem fez biologia são os conceitos de diversidade alfa, beta e gama a gente já falou na primeira aula sobre a diversidade alfa e a gama agora a gente vai falar um pouquinho da diversidade beta ela é super importante para a gente poder pensar na ecologia de metacomunidades e de comunidades também eu vou antes da senhora passar para o conceito de diversidade eu posso tirar uma dúvida claro quando a gente fala em filtro e dispersão eu estou me referindo a uma espécie ou a um ambiente não, então esses são dois processos ecológicos que a gente está nessa disciplina a gente está focado em falar nele em quão importante esses processos são para o conjunto de comunidades que a gente está avaliando como um todo então vamos só lembrar a comunidade é o grupo de espécies que ocupa um determinado local o grupo de espécies que ocupa uma mancha é uma comunidade o conjunto de comunidades é uma metacomunidade então vários conjuntos de espécies cada uma em uma mancha esse conjunto formamenta a comunidade se o processo importa para determinar quais espécies em cada comunidade é o filtro ambiental ou se o que determina a presença das espécies nas comunidades locais nas manchas é a dispersão então assim se a maioria eu tenho uma grande diferença na capacidade de dispersão entre as espécies ou se todas dispersam muito todas dispersam pouco se o filtro ambiental é importante para todas as espécies ele age fortemente ou não então ele isso é uma uma coisa que vai estar falando sobre a permeabilidade a quantidade de vezes que uma espécie consegue passar de um lugar para o outro e também sobre o quanto que o ambiente limita a entrada ou não das espécies em cada mancha quando a gente está falando de comunidade a gente está falando em média nessa comunidade a dispersão é mais importante porque as espécies não se diferenciam muito quanto a utilização do ambiente então em média é uma dispersão muito importante nessa nessa metacomunidade nessa metacomunidade nessa outra outras espécies as espécies diferenciam muito na ocupação do ambiente então os filtros ambientais que tem nesse ambiente vão ser mais importantes para essa comunidade do que eu entendi agora se eu quiser por exemplo estudar o caso do Pardal que é o pássaro domésticos a dispersão dele é uma coisa assim soberba quer dizer é inacreditável a dispersão desse pássaro e ele já está invadindo áreas rurais causando inclusive prejuízo como que eu avalio isso quer dizer como que a gente tem como como avaliar o impacto dessa dispersão porque parece que esse pássaro não tem filtro para ele então o que que acontece quando você está trabalhando com apenas uma espécie você está em outro ramo da ecologia o ramo da ecologia de populações entendi então aí você tem um conjunto de regras específicos para isso um conjunto de literatura entendeu então não seria aqui para tratar desse aspecto não não seria com meta comunidades claro que não não ele pode estar inserido numa meta comunidade para influenciar mas e assim o pardal tem algum filtro ambiental também porque por exemplo em mata fechada a gente não encontra o pardal é exatamente era isso aonde que eu queria chegar mas por exemplo dentro de manchas urbanas se a gente for ver comunidades de manchas urbanas aí talvez a dispersão seja mais importante para ele um ambiente mais uma cidade mais afastada de outra cidade seria mais difícil de colonizar por essa espécie do que não do que uma cidade mais próxima de outras entendeu é verdade muito obrigado eu entendi tá ótimo certo então só para a gente poder falar um pouquinho agora eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui uma tela com vocês uma guia do Chrome tá aparecendo então isso aqui gente é uma página da Bridge Ecológica Society eu vou botar o link lá depois no grupo para vocês lerem ela é bem didática assim o texto mas antes eu vou dar uma explicadinha nele porque é um conceito que eu não quis colocar no vídeo eu preferi deixar para falar um pouco mais com vocês aqui porque eu sei que vai surgir um pouquinho mais de dúvida e vocês conseguem ir me perguntando diretamente a beta diversidade então é olha só aqui eu acho mais fácil explicar por aqui a gente tem então a alfa a beta e a gama a diversidade pensando que aqui cada círculo desses representa uma mancha uma comunidade a minha diversidade alfa é o número de espécies presente em cada uma dessas comunidades então cada polígono desses aqui dentro da minha do meu círculo é uma espécie eu teria 5 espécies na minha comunidade 1 5 espécies na comunidade 2 e 5 espécies na comunidade 3 nesse exemplo aqui é isso é a diversidade alfa a diversidade que eu tenho em cada comunidade a diversidade gama é o número de espécies que eu tenho no conjunto de comunidades eu considero todas como todas as três aqui tem as mesmas espécies você avaliar todas as três tem o triângulo vermelho o quadrado amarelo o triângulo azul o quadrado cinza e o círculo verde então todas as três comunidades tem as mesmas espécies então a minha diversidade gama também é 5 é a mesma da diversidade alfa aqui nesse exemplo de baixo já é diferente eu tenho uma diversidade alfa de 5 mas a minha diversidade gama é 15 por quê? cada comunidade tem 5 espécies mas são 5 espécies diferentes uma da outra então a minha diversidade gama são 15 espécies e a minha diversidade alfa são 5 espécies a minha diversidade beta por outro lado ela vai representar o quão diferente uma comunidade é da outra comunidade como que eu consigo ver isso então? olha só aqui eu vou ter uma diversidade beta bem baixa porque todas as comunidades tem a mesma composição então eu tenho um beta de 1 aqui a diversidade beta já vai ser bem mais alta eu vou ter um beta de 3 porque a composição é completamente diferente então tá Karine como que eu calculo isso? a gente diz que essas medidas de diversidade alfa, beta e gama elas tem uma propriedade multiplicativa o alfa vezes o beta é igual ao gama então se eu sei a minha diversidade de alfa e eu sei a minha diversidade de gama eu consigo calcular o beta a minha diversidade de beta vai ser simplesmente a diversidade de gama dividida pela diversidade de alfa como a minha diversidade de gama que é 5 e a alfa é 5 5 dividido por 5 igual a 1 certo? o mínimo de diversidade de beta que eu posso ter usando esse cálculo é 1 e o máximo de diversidade de beta que eu posso ter é 3 nesse caso aqui porque olha só gama 15 dividido por 5 3 qual que é então a regra? o mínimo da diversidade de beta é 1 sempre o máximo da diversidade de beta é o número de comunidades locais o número de comunidades que eu avaliei como aqui eu estou avaliando 3 comunidades a diversidade de beta máxima é 3 por quê? porque sempre vai ser a divisão do gama pelo alfa se o gama é a soma de todas as comunidades e o alfa é a diversidade local o máximo que eu posso ter é equivalente ao número de comunidades que eu avaliei agora o que acontece se eu quero comparar diversas paisagens e eu quero comparar a diversidade de beta e essas paisagens podem ter por exemplo número de comunidades locais número de manchas diferentes como que eu posso comparar isso? eu não vou poder comparar isso diretamente porque o beta varia em função do número de comunidades locais a gente tem uma forma de padronizar esse cálculo para poder ter números comparáveis e eu poder comparar por exemplo fragmentos forestais da mata atlântica aqui do sudeste com fragmentos da mata atlântica lá do nordeste ou do sul então para poder fazer essas comparações eu tenho que fazer uma padronização que é bem simples basicamente eu tenho que colocar a minha diversidade beta para variar de 0 a 1 de que forma que a gente faz isso? é a partir do momento que eu calculei o meu beta aqui eu vou fazer beta menos 1 dividido pelo número de manchas menos 1 então por exemplo nesse caso aqui eu tenho aqui 3 comunidades da mesma forma que eu tinha lá e eu tenho aqui as espécies que compõem a minha comunidade então eu tenho 4 espécies aqui 4 espécies aqui e 4 espécies quando eu também poder calcular então a minha diversidade beta a minha diversidade gama é 4 mas essas duas não estavam aqui né então 6 7 8 8 espécies minha diversidade gama é 8 e a minha diversidade alfa é 4 sempre tem 4 então 8 dividido por 4 igual a 2 meu beta é igual a 2 e o meu beta padronizado é meio porque 8 desculpa 2 menos 1 é igual a 1 certo? 1 dividido por 2 1 dividido por 2 por quê? tenho 3 sais 3 menos 1 2 1 dividido por 2 meio certo? conseguiram entender a lógica do cálculo de como é feito não eu não entendi não volta pra mim nesse parque 1 dividido por 2 por favor olha só vou voltar aqui eu parei de compartilhar mas é melhor compartilhando mesmo a linha do crome aqui vamos de novo primeiro vamos ver qual que é a minha diversidade alfa no site 1 a diversidade alfa é 4 eu tenho 4 espécies no site 2 a diversidade alfa também é 4 eu tenho a espécie 1 a 2 a 5 e a 6 eu não tenho a 3 e a 4 vai 4 no site 3 1 2 7 8 então a minha diversidade alfa também é 4 o alfa vai ser 4 agora o gama é o total de espécies que eu tenho considerando todas as comunidades então eu tenho aqui 4 espécies essas duas aqui são incomum quando é aqui então eu não vou contá-las de novo eu vou contar só porque tem diferente tem mais duas então 4 mais 2 6 e aqui embaixo apareceu mais duas as espécies 7 e 8 então 6 mais 2 8 então a minha diversidade gama é 8 a minha diversidade alfa é 4 8 a diversidade gama dividido pelo alfa que é 4 é igual a 2 certo? agora qual que é a minha diversidade beta padronizada para eu poder comparar com beta de qualquer lugar? vai ser o meu beta menos 1 que isso não está escrito aqui por isso que fica difícil para vocês verem é o beta menos 1 dividido por n menos 1 sendo que n é o número de comunidades que eu estou avaliando eu estou avaliando 3 comunidades beta é 2 2 menos 1 1 dividido por n menos 1 3 menos 1 2 então vai ser 1 dividido por 2 que dá meio meu beta é meio deu para entender? ficou mais claro agora? deu, deu Karine esse beta padronizado ele é só para nível de comparação com outros dados ou ele tem tipo um índice como aquele índice de Morisita que você compara sabe? não é igual é o Morisita eu sei como é é o Morisita inclusive é acima de 1 é um valor é uma significa uma coisa uma coisa sim então ele não tem esse padrão ele varia de 0 a 1 você sabe que quanto mais próximo de 1 mais alta é a minha diversidade então isso tende a ser diferente a composição entre as comunidades o beta é o que a gente chama de o que eu estava chamando de turnovers de espécies de substituição de espécies então um beta igual a 1 esse beta padronizado que a Karine falou um beta igual a 1 é que cada comunidade tem uma tem uma composição de espécies completamente diferente da outra então tem uma alta substituição de espécies entre as comunidades locais entre as manchas de as manchas de árvores então esse é só em comparação com as comunidades que eu estou analisando isso ele vai me dar uma ideia de quão diferente é agora eu peguei uma paisagem aqui no conjunto de fragmentos de Poço das Andas que está em uma área que está sofrendo impacto ambiental ali por algum motivo e eu comparei com uma área dentro da reserva União certo aí eu quero ver qual que é a diversidade beta ali dentro da de Poço das Andas e qual que é a diversidade beta dentro da União mas em Poço das Andas eu medi oito fragmentos e na União eu medi só quatro então eu tenho que usar o beta padronizado padronizado exatamente e aí eu vou conseguir se eu tenho um beta em Poço das Andas de 0,8 e um beta na União de 0,5 eu sei que eu tenho uma diversidade uma substituição entre as comunidades locais maior em Poço das Andas do que na União entendi agora fez todo sentido não tem uma mais homogeneidade da distribuição das espécies do que na Poço das Andas porque o beta isso é só pra gente ver uma diversidade espacial pode ser inclusive que na União eu tenho uma riqueza de espécies muito maior do que na do que na em Poço das Andas mas isso só vai me garantir vai me ajudar a entender quanto que essa diversidade varia no espaço aí vamos pensar se eu tenho por exemplo na União quatro fragmentos e a minha diversidade beta é meio e no na Imposto das Andas eu tenho uma diversidade de 0,8 se eu perco um fragmento na Imposto das Andas eu tô perdendo provavelmente espécies que não vão estar presentes em outros locais enquanto na União essas espécies que eu perder um fragmento provavelmente estão presentes nos outros fragmentos então eu não perco essas espécies então a diversidade beta me ajuda a entender quão importante cada comunidade local é pra mim poder garantir a preservação de todas as espécies se eu tenho uma diversidade beta muito alta quer dizer que eu preciso preservar todos os fragmentos florestais pra conseguir garantir a preservação de todas as espécies se eu tiver uma diversidade beta baixa a perda de um fragmento florestal não vai levar a perda completa de uma ou de muitas espécies tanto quanto no outro local então isso ajuda a gente a tomar decisões de conservação quando eu comparo a diversidade beta entre paisagens diferentes essa é uma das formas da gente aplicar a diversidade beta deixa eu fazer as perguntas aqui ó alfa é a diversidade local é a diversidade que existe numa mancha nessa mancha que a gente está vendo uma paisagem com sete manchas então a diversidade de alfa é a diversidade de uma mancha nessa mancha aqui nós temos quatro espécies que é a diversidade de alfa a diversidade beta é o somatório de todas as espécies que existem na paisagem a diversidade gama que é a diversidade regional seria todas as espécies que existem nessa comunidade nessa paisagem tipo 15 e alfa seria o quanto como que elas a beta seria como elas se substituem ao beta o beta vai me dar uma ideia da heterogeneidade na composição de espécies o quão diferente uma comunidade é da outra o alfa vai me dar a diversidade local a diversidade de cada fragmento e o gama vai ser a diversidade total da paisagem vamos supor eu posso ter cinco manchas que tem as mesmas espécies cinco manchas todas essas cinco manchas tem diversidade alfa de cinco e cada uma dessas manchas tem exatamente as mesmas espécies então eu tenho eu vou ter um beta de um beta bem baixinho agora se eu tiver cada mancha com uma composição de espécies completamente diferente das outras eu vou ter um gama alto e um beta alto entendeu ficou mais fácil Oi Karine nesse exemplo que você utilizou o beta é baixo mas o gama é cinco também igual ao alfa se todas as comunidades tem as mesmas espécies sim o alfa e o gama ficam igual quando todas as espécies todas as comunidades tem as mesmas espécies legal agora quanto mais vai diferenciando a composição entre as comunidades locais mais o meu beta vai subindo aí o que que acontece a gente a gente pode pensar como que a dispersão e como que os filtros ambientais vão atuar sobre a diversidade vamos pensar se a gente já pensou lá a gente já falou sobre filtros ambientais no início dessa aula vocês esperam que o filtro ambiental aumente ou diminua a minha diversidade beta se o filtro ambiental é um processo importante na minha meta comunidade o que que eu espero que aconteça com a diversidade beta aumente ou diminua pode só escrever no chat aí o que vocês acham exatamente a maioria aí está respondendo corretamente se o filtro ambiental é um processo importante na meta comunidade eu espero que a diversidade beta aumenta porque a diversidade beta representa a diferença na composição das comunidades locais então quanto mais diferente o filtro ambiental ele vai levar justamente a diferenciação entre as comunidades locais agora agora a diversidade o filtro ambiental local o filtro ambiental pode diminuir talvez a diversidade alfa é o que alguém estava falando quem estava discutindo no começo perguntando se o filtro poderia diminuir a diversidade localmente alguém perguntou é isso então o alfa pode ser diminuído pelo filtro ambiental mas o beta ele vai aumentar com a ação do filtro ambiental e a dispersão o que a gente espera que a dispersão faça com a com a diversidade beta escreve no chat também se o processo importante for a dispersão diversidade beta gente com a com a substituição das espécies ao longo da paisagem exatamente a dispersão diminui o beta porque ela tende a homogeneizar a permitir que todas as espécies estejam presentes em todos os lugares então se eu aumentei a minha dispersão o beta diminui porque eu não vou ter tanta diferença mais entre as comunidades locais até esse conceito ele fica meio flexível né porque nessa dispersão aí também entra a variabilidade genética não nada é disso a gente está você não pode misturar a gente está pensando aqui só em composição de espécies com o igual é a composição de espécies entre os locais quem são as espécies se eu tenho uma dispersão alta a diversidade beta vai estar avaliando simplesmente a diferença na composição de espécies entre as comunidades locais então se a dispersão tem que homogeneizar permitir que todas as espécies estejam em todas as comunidades locais todas as comunidades vão ter a mesma composição de espécies logo meu beta vai ser baixo agora se o filtro ambiental ele vai limitar quais espécies estão presentes em cada comunidade local eu vou ter uma composição de espécies diferentes em cada comunidade então a minha beta vai aumentar certo? vai ter uma maior variabilidade na composição de espécies ao longo do espaço a beta então está ligada à questão homogenizada ou heterogenizada do local é isso? é isso dos locais das comunidades locais se é homogêneo as comunidades locais são iguais se é heterogêneo as comunidades locais são diferentes entre si na composição essa parte de diversidade genética outros tipos de diversidade não entram agora nessa análise que a gente está falando esse é especificamente só para as espécies quem são as espécies? a diversidade genética também está mais ligada à ecologia de populações existe isso também se você tem uma espécie que tem uma diversidade genética vamos pensar uma diversidade genética regional se existe grande movimentação entre indivíduos entre manchas de ambiente vai ter uma homogenização na característica genética dessa espécie como se cada alelo de um determinado gênero fosse uma espécie diferente e aí todos os alelos vão estar presentes em todas as populações você também está homogenizando se você tem populações que tendem a estar separada a dispersão é baixa elas tendem a se diferenciar isso é uma das formas de surgimento de novas espécies inclusive quando as espécies não conseguem se encontrar quando as populações de uma espécie não conseguem se encontrar dado um tempo muito longo elas tendem a formar novas espécies elas tendem a se diferenciar então também a dispersão vai agir como aumentando a heterogeneidade diminuindo a heterogeneidade nesse caso você fala as coisas ao contrário não é difícil? bom é esse é meio confuso depois se tiver algum sei lá um desenho alguma coisa eu vou colocar esse texto ele está bem didático vou colocar o link para ele no no classroom e vou ver se eu acho mais alguma coisa se eu não achar mais nada eu posso tentar colocar um videozinho ou uma apresentação explicando esses conceitos no no classroom também beleza mas é dá para fazer um mapa mental sim Mariana é tipo aumentou a dispersão todo mundo está em todos os lugares se todo mundo está em todos os lugares todos os lugares são iguais se todos os lugares são iguais o beta é baixo se o filtro ambiental é importante não tem como todo mundo estar em todos os lugares os lugares tendem a ser mais diferentes se os lugares são mais diferentes o beta aumenta a ideia é essa vou colocar uma exemplo disso o Zé mandou alguma coisa aí esse aqui é um artigo de diversidade alfabeta e gama de comunidades econômicas tem bastante trabalho avaliando as diferentes diversidades tem muita coisa e é importantíssimo vocês entenderem bem esses conceitos porque a próxima aula que o Leandro vai gravar é sobre diversidade funcional e filogenética e a diversidade funcional e filogenética também depende de vocês saberem um pouco sobre diversidade de gama alfa e beta então a gente tem que trabalhar bem isso aí aí sim a gente vai estar trabalhando com outros parâmetros quando a gente for falar de funcional a gente para de falar de espécies e a gente vai falar de grupos funcionais então a gente vai falar de guildas a gente vai falar das funções que as espécies exercem no ambiente e da diversidade de funções para atingir esse ponto a gente precisa primeiro de ter esse daqui bem sedimentado é isso aí o negócio é alfa beta e gama por isso que eu prefiro chamar de diversidade local regional e substituição de espécies que para mim fica mais sedimentado na minha cabeça o que está acontecendo realmente o que quer dizer para ser maior ou menor a gente está aqui beta e baixo beta é alto não quer dizer muita coisa mas a gente fala se a substituição de espécies é alta quer dizer que existe uma variação de espécies entre ambientes substituição de espécies baixa quer dizer que existe pouca então a diversidade alfa beta e gama eu prefiro chamar de diversidade alfa seria diversidade local gama regional e beta a substituição de espécies que é o que eu chamo de substituição de espécies então fica mais fácil a gente pensar no que está acontecendo se a gente falar a beta é alta a beta é baixa na nossa cabeça isso não quer dizer nada agora essa substituição de espécies é alta e substituição de espécies é baixa aí a gente entende mais o processo substituição de espécies é alta quer dizer que existe uma substituição de espécies ao longo do nosso gradiente espacial ao longo das nossas manchas então cada espécie cada mancha tem uma composição de espécies diferente das outras então se a gente tem uma substituição de espécies baixa quer dizer que todas as manchas tem mais ou menos as mesmas espécies entendeu então eu acho que o negócio é o alfabeto e gama que às vezes atrapalha a gente mesmo é melhor a gente pensar em comunidade local, regional e substituição de espécies mas pelo que eu estou entendendo aqui isso é uma análise para a diferenciação de hábitats né mais ou menos não necessariamente esses são conceitos ecológicos que a gente pode aplicar em uma enorme quantidade de situações por exemplo aqui que a gente está falando no caso das metacomunidades a gente poder desenvolver os modelos de metacomunidades e entender o que está sendo importante por exemplo se são os processos de dispersão que estão determinando o funcionamento das minhas comunidades a diversidade das minhas comunidades ou se são os processos de nicho o processo de filtro ambiental eu consigo avaliar isso também usando a diversidade beta entendi ok a diversidade beta ela pode ser alta inclusive se todas as manchas forças forem iguais porque aqui a gente está falando de filtro ambiental né manchas diferentes e aí a gente tem composição de espécies diferentes então o beta vai ser grande mas pode ser que todas as manchas sejam idênticas mas o nosso grupo que a gente está trabalhando tem uma dispersão baixíssima então o que acontece ele não consegue colonizar tão frequentemente as outras manchas de hábitat e com essa deriva populacional a deriva ecológica em cada ambiente as espécies diferentes vão sendo eliminadas entendi então vai ter uma variação de espécies entre manchas mas não porque as manchas são diferentes simplesmente porque em algumas teve colonização da espécie ABC e a D extinguiu nessa que tinha a espécie C, E, F e a D extinguiu então só por causa disso essa incapacidade da espécie colonizar todas as manchas que ela consegue as espécies colonizarem a diversidade beta vai ser alta a heterogeneidade beta vai ser alta entendi são vários fatores que influenciam né agora eu queria pedir de novo pra vocês e um pouquinho mais devagar porque tem muitos conceitos aí que eu não domino e eu fico querendo correr atrás dos conceitos e então eu vou ficar puxando o pé da cesta mas faz isso pede pra repetir a gente repete fala qual parte não ficou clara que a gente volta você terminou a aula continuou com dúvida pode mandar mensagem pra gente que a gente responde legal e também tem o Juan que é monitor disciplina se não quiser falar com a gente vai tímido qualquer coisa assim fala com o Juan que ele ajuda vocês também ele fica editando os vídeos ele assiste a aula cinco vezes então assim ele tá por dentro do assunto ele ajuda pra ele qualquer coisa vou pegar no seu pé também Juan então é isso gente então o básico que eu queria tratar com vocês hoje a gente falou até agora eu quero assim se vocês tiverem dúvidas perguntem antes da gente concluir e lembrar pelo amor de Deus todo mundo responde as perguntas até o final de semana o Classroom as perguntas das duas primeiras das duas primeiras aulas e aí a próxima aula vai ser disponibilizada na segunda-feira que o Leandro vai dar e a pergunta também então ele vai disponibilizar na segunda e vocês têm até quinta-noite para responder Carine você pode depois confirmar para mim Bárbara se você recebeu o e-mail do primeiro formulário Bárbara sua nota da primeira tá aqui ah beleza é que eu não recebi a resposta eu não sabia se você tinha recebido ah tá mas tá beleza tá aqui tá aqui a sua nota tá bom tá obrigada é o Guilherme eu não tenho nada nem Guilherme nem o Gaspa não tem Mariana Matheus Atta Matheus Correia Matheus Correia tem é é é Graziele esses são os que precisam responder as perguntas e o Guilherme precisa entrar em um grupo do trabalho final que é o único que está sem grupo ainda certo Guilherme a gente pode conversar então depois da do terminar é professora boa tarde eu respondi pelo primeiro formulário naquele que depois né fiquei sabendo que não precisa porque não estava indo aí eu mandei hoje de manhã pelo e-mail e botei no formulário agora tá bom ótimo deixa eu ver aqui se eu recebi o seu no e-mail também por favor eu mandei até pelo e-mail que a senhora manda geralmente as aulas qual que é o seu e-mail graziele carneiro 970 gmail.com arroba gmail.com graziele carneiro isso você não respondeu não recebi não graziele aqui no meu e-mail eu não recebi não você mandou no carinho bio arroba gmail.com mas eu mandei pelo mesmo endereço que a senhora manda os avisos da aula aí eu mandei como resposta aí tem que ver porque parece que aquele e-mail seja só um e-mail do sistema talvez seja num outro aqui do classroom né é que o classroom acho que está associado com bom eu vou dar uma olhada mas você botou na 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 eu botei no primeiro também o segundo e o primeiro agora o primeiro eu não tenho certeza se foi porque está tipo formulário aí eu respondi eu coloquei o e-mail de novo respondi mas eu queria se a primeira pergunta foi aqui a Maria Laura está falando que aquele e-mail é no reply no reply é que não pode responder que não recebe não carinebio carinebio arroba gmail ponto com estou escrevendo aqui no chat de novo ah eu botei dois pontos é um só corrente para o meu palco mas é esse e-mail o trabalho a segunda pergunta é para apresentar domingo agora depois da manhã é até domingo por favor tá bom aí segunda o Leandro vai disponibilizar o vídeo para vocês provavelmente segunda noite porque a gente grava no fim de semana eu vou ter que editar o vídeo a gente subir e o YouTube demora para subir para caramba da última vez deu vários problemas até a noite chega e a pergunta também na terça-feira de manhã vocês estão com tudo essa semana eu não coloquei texto no blog porque eu disponibilizei todos no class mas para a próxima semana vai ter texto no blog acho que é isso tudo certo alguém tem dúvida da aula alguma coisa específica que não entendeu a Guilherme a Guilherme escreveu com a Viviana tá acho que tem mais uma pessoa com a Viviana Guilherme mas não tem problema pode ter três pessoas no grupo acho que a gente pode concluir então aí o Guilherme fica online que ele falou que ia conversar com a gente e os outros podem ir se não tiverem nada mais para a gente poder resolver acho que falamos de tudo que a gente gostaria obrigada gente desculpa de novo pelo acaso obrigado eu muito bacana Leu Zernardo eu aprendeu muito eu estou amando ai que bom valeu gente muito bom a gente vai dizer que o EAD é ser tão bom quanto está sendo ai que bom não sei se a disciplina o conteúdo está legal sabe a forma que vocês estão aplicando está muito legal mesmo dá prazer de assistir a aula de verdade ai que bom é muito bom porque a gente está super inseguro porque nunca fez isso antes não está ótimo está muito legal essa forma de aula gravada para mim é perfeito todas tinham que ser assim é a gente achou que ia ficar mais fácil porque ia ficar mais fácil de assistir várias vezes tirar dúvidas e de adequar o horário fora o risco da internet de alguém não estar boa se a gente estivesse dando aula nesse momento agora e cai de um sem aula então é e corta a fluidez da aula quando a internet cai as vezes você está ali numa linha de pensamento caiu acabou não volta mais exatamente e as vezes ela resolve travar você está falando o negócio vai interrompendo interrompendo ai não entende o que a gente falou é complicado é verdade mas muito obrigada gente vocês estão arrasando obrigada bom que vocês gostaram tchau 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 tchau